É um trabalho cara de segurança, então eu estou aproveitando bastante para aproveitar a parte hacker que eu gosto e a parte de games também eu acho interessante e essa novidade de ser aqui no Brasil também está sendo bastante interessante é só poder acampar aqui e passar quase 5 dias aí envolvendo com gente que conhece o assunto a gente está aprendendo bastante também, é isso